E o Chico ouvia coisas de tremendo o chão, certo dia um homem lhe disse veio lhe fazer uma confissão porque não aguento ficar em paz com a consciência o senhor ouviu falar daquele homicídio tal é, eu ouvi, fui eu que matou e o Chico, pum, desmaiou desmaiou e quando ele voltou assim aturdido Emmanuel lhe disse, se o senhor não tem condições de ouvir as almas com dignidade a partir de agora ouça-a sentado e quando desmaiar, desmaie com elevação encoste só a cabeça da parede porque é um desvirtuamento o que ele podia fazer para este homem? eu ainda posso roubar dois minutinhos eu não tenho o espírito de síntese dos pedagogos eu não tenho o espírito de síntese dos pedagogos eu não tenho o espírito de síntese dos pedagogos eu não tenho o espírito de síntese dos pedagogos eu não tenho o espírito de síntese dos pedagogos